Música Oi, oi gente, eu sou o Thiago do blog Livro Aberto E hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o que eu achei do livro Perdão Leonardo Pica do Metal Quick Bom, eu nunca sei se é assim mesmo que se pronuncia o nome desse autor Desde o lado bom da vida que eu gostei muito da escrita dele Eu acho que a escrita dele hoje é uma das melhores no ramo que ele faz E assim, o Metal, ele tem esse costume de colocar os capítulos curtos Como eu já tinha comentado sobre esse meu gosto também na vídeo resenha do lado bom da vida Pra quem não viu e quer ver essa coisa que foi um dos primeiros vídeos meus Clique aqui que eu acho que eu vou colocar o link Então, eu gosto muito desse quesito de ser capítulo curto Eu acho que se incentiva muito a ler contínuo É um livro rápido Além de curto, a leitura dele é muito... Não que seja leve, porque a história é um pouco pesada Mas... A leitura é bem contínua Então faz com que você queira ler o livro até o final Cada vez mais rápido Agora você vai me perguntar Sobre o que que fala o livro Bom, o livro conta um dia na vida de um garoto Que garoto? Leonard Pica É... Bom É o dia da aniversidade de 18 anos dele Em vez dele chamar a galera pra balada Fazer coisas normais Que pessoas que completam 18 anos faz Não, ele resolve se matar Na verdade, matar o seu ex-melhor amigo E logo em seguida disso se matar com uma P-38 Que é uma arma nazista que seu avô utilizou na Segunda Guerra Então é uma coisa tipo... E já começa o livro nesse quesito Ele tá falando da P-38 Bom, você vai descobrir durante o livro Por que que ele quer matar o ex-melhor amigo dele Assim, é bem chocante Até o meio do livro você não sabe O que que o melhor amigo dele fez Pra merecer esse fim, né Mas você vê que é uma atrocidade O que o amigo dele fez Acho que é Max o nome dele Se eu não me engano Faz umas semanas já que eu leio o livro Eu não sou bom com personagens Vocês já puderam ver Isso em outros vídeos meus Mas assim, foi uma atrocidade Que o amigo dele fez com Leonardo E acho que... Não que seja a morte seja merecido Mas é bem complicada a situação A nossa veria como lhe dá Bom, além de matar o seu ex-melhor amigo E se matar Ele deixou quatro presentes para quatro pessoas E ele lhe dá esses quatro presentes E depois então iria se matar Vocês deveriam ler esse livro Porque assim, ao contrário do lado bom da vida Ele é um pouquinho mais no universo De uma mente adolescente Eu não diria que seria o YA Mas é quase isso, sabe Porque envolve muita coisa Que passa pela cabeça de um adolescente Até... e é isso Não tinha mais nada pra falar O livro aí conta também diversas histórias Paralelas entre a história de Leonard Pica Que são as histórias Além das pessoas Que ele vai dar o presente Mas também, tipo Algumas histórias Como a mãe dele E tudo mais Uma dessas histórias Você vai conhecer O Harry Silverman Que é o professor de holocausto Do Leonard E a Nina Latiu Esse professor Ele é muito querido pelo Leonard E você vai ver que ele tem Uma função muito estratégica Na história A construção do personagem dele Foi muito bem feita O método deve ter, tipo Não sei Às vezes pode ter tirado A cabeça dele numa noite Mas eu acho que teve Muito estudo em cima disso Porque é um personagem Um dos mais complexos Que tem depois do Leonard É o Harry Silverman E te faz te envolver Em toda uma magia De querer saber Todos os mistérios Que ele guarda É bem bacana mesmo Entre os capítulos dos livros Tem alguns capítulos extras Como se eu posso dizer assim Que são as cartas Que o Leonard escreve Pra ele mesmo Só que como se ele estivesse No futuro Então é uma Distopia total, sabe Aconteceu uma guerra E aconteceu toda uma situação E o final Um futuro dele É bem estranho É uma coisa bem Não É bem ficção, sabe É bem estranho de falar Mas essa ideia De escrever cartas do futuro Para si mesmo Foi o Professor Harry Silverman Aquele que eu acabei de falar Que deu a ideia pro Leonard Porque Para o professor Parece que isso fez sentido Em algum momento da vida dele Ele acha que o Leonard Estava precisando fazer Esse exercício O que eu acho que funcionou Porque ajudou muito o Leonard O final com certeza É uma surpresa Você não sabe O que vai acontecer A cada minuto Que ele passa Dentro de cada capítulo É uma nova história Dentro de cada nova história Você quer saber mais coisas E assim E é o que entra no quesito Que eu falei Os capítulos curtos Que deixam a letura Mais contínua O Perdão Leonard Pica Vai ganhar cinco livrinhos Eu acho que é um dos primeiros livros Que ganha cinco livrinhos Porque a escrita dele Está bem contínua O trabalho de edição Que a editora intrínseca Teve com ele Ficou muito bem feito A folha está consistente Por mais que você pegue aqui Diferente de muitas outras editoras Não estraga a lombada Bom Eu gostei muito da edição A questão estética também A edição da capa Bom É um livro que merece realmente Cinco livrinhos Bom É isso pessoal Se você quiser Se inscreva no canal Se você gostou E quiser ajudar A divulgar o meu trabalho Só curtir o vídeo aqui embaixo E compartilhar também Se você quiser O livro Perdão Leonard Pica Do Matt Do Matt Do Matt Do Mattel Quick Espera que seja assim Que pronuncie o nome do autor É Conta um dia na vida Do aniversário de um garoto Qual o nome dele? Leonard Pica Yeah Sugestivo né? Então Falta tudo Que ficou um lixo Isso né? Tchau 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 Tchau